Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um Diário da Noiva por aqui. Nesse diário eu vou fazer um compilado de várias coisas que a gente está vivendo durante este mês de maio, tá? Porque o casamento está se aproximando e a gente está resolvendo muitos detalhezinhos e eu vou mostrar para vocês. A gente começa... não, na verdade eu começo falando pra você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se você ainda não viu os outros Diários da Noiva, eu vou deixar eles linkados aqui. Eu estou soltando um pouco atrasado, devagar, né? Porque vocês vão ver esse Diário da Noiva provavelmente só no mês de junho, né? As coisas que aconteceram em maio, mas é para eu também não dar muito spoiler em um em cima do outro, é para vocês entenderem todo o processo. Mas enfim, hoje é dia 10 de maio, hoje a gente tem degustação final do nosso buffet de casamento. A minha mãe vai, a minha irmã vai, nossa assessora. Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que vão ter no nosso casamento. Quem vai ser o nosso buffet é o Dom Duarte, eles são de Campinas. É um buffet muito gostoso. Como eles são do lado da fazenda ali, ficou bem mais fácil a logística, né? E tudo isso. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da comida aqui, da comida, né? E só para explicar, nós vamos ter uma ilha, né? Uma ilha de, né, comidas. Depois nós vamos ter um jantar. Vai ter o coquetel de entrada, temos salada, a carne, né? Massa, como um jantar normal e a sobremesa. Não vou mostrar muito para vocês as escolhas, o que foi escolhido, porque eu preciso deixar um pouquinho de spoiler ali para quem vai na festa, para os convidados. Mas vocês vão ver grande parte dessa degustação, tá? Vamos lá. Gente, olha como vem essa coxinha deles. Eu acho tão fofinho. Olha. Dá uma olhada. Muito, muito, muito fofinho. Ah, não parou de bater papo. Eu trouxe para bater papo. Bate papo aqui, bate papo ali. É tardezinha aqui, é tardezinha ali. Baile do Denis. Baile do Denis aqui, é baile do Denis aqui. Gente, eu vou para despedir convidar ela para despedida. Jamila vai estar na minha despedida. Jamila vai conseguir os contatos para a gente fechar o pão. Não, o noivo. Gente, o noivo vem tão bonitinho e o noivo come na mão, dá uma olhada. Para chuchar. Entramos para a parte dos quentinhos e esse aqui é o primeiro, que é um camarão catupiry na mini moranguinha. Ele é servido deste jeito. Deste jeito. E aí, não dá como assim. Agora minha mãe está fazendo, dá uma olhada. Mas a moranga não come. É muito bonitinho. Não, a moranga não come. Ela é um enfeite mesmo, no caso. Mas é muito fofinho. Aí agora a gente chegou na parte do jantar. O jantar nosso já está definido, né? Os quatro. E aí a gente começa já experimentando a salada. Que é bem diferente, uma gracinha. Com azeite. Primeira sobremesa é uma mil folhas. Mas a minha mãe não sei. Fala aí, mãe. Ah, não sei. Só comi a primeira até agora. Vamos comer as outras também. Mas você não gostou? Gostei. Gostou? É uma gracinha, olha. Uma gracinha. A minha irmã não cala a porcaria da boca. Ela não sei o que ela veio fazer aqui. Quanto ela encontrar a Jamila, hein? Ó, as duas. Parece o quê? Quem vai casar ela? Comecei a comer antes da hora. Mas isso aqui é um tiramissu. A minha mãe estava falando até palavrão aqui. Não vou nem falar de novo. Porque essa degustação me gordou uns 5 quilos, meu. Só na degustação. Muito bem. E aí, amor? Fala aí. Muito bom. Tem café. Ah, é. O Stefano ama café. Muito gostoso. A minha irmã está em depressão ali do lado. Mas é lindo. Olha a apresentação. Ele veio assim, né? É porque eu já dei a garfada. Mas assim, do outro lado que eu não comi. Olha isso. Vem nessa tacinha. Ele é servido deste jeito, tá? Deste jeito. É melhor tirar um suco já comigo. Nossa, gente. É muito bom, né? É muito diferente. Não. Bom dia, meu povo. Hoje é sábado. Dia? Me ajuda aí, amor. Três, eu acho. Três. Isso. Três. Véspera de Dia das Mães. A gente está indo agora para São Paulo. A gente vai para uma reunião com a nossa assessora. É uma pré-reunião final. porque a gente não vai estar aqui no mês que vem, né? Que é junho. Nós não vamos estar aqui. Nós vamos estar viajando. E aí ela fez... Marcou essa reunião para a gente poder já ver alguns detalhes. Enfim. Stefano está aqui comigo. Estou concentrada. Está concentrada. E a gente está indo agora lá. Vamos nessa. Mais uma reunião do mês de maio para acontecer do casamento. Depois a gente vai para o jogo do Palmeiras. Nós vamos para o jogo do Palmeiras hoje. E é isso. Vamos embora. Acompanhe a gente. Olá, pessoal. Estamos eu e Maia aqui um pouco evitados. Tudo bem? Estou gravando as partes intermediárias desse vídeo. Porque, minha querida, viu que faltaram algumas. Então estou gravando para deixar tudo da melhor maneira para vocês. O que vamos mostrar agora é quando entregamos para a minha sogra, a mãe da Mel, uma lembrança barra pedido para ela levar nossas alianças durante a cerimônia. escolheu ela para fazer. Então, vocês vão ver esse momento registrado. Vai ser algo muito especial para nós. Eu e o Stéphano, a gente quer fazer um convite para você. A gente quer te convidar para levar as nossas alianças até o altar. Ai, meu Deus do céu. Mas não pode chorar. A gente escolheu a mãe porque você vai me levar até o altar com o meu pai. E a mãe porque ela é uma pessoa que ama muito o Stéphano, como um filho. O Stéphano ama muito ela. Nós amamos muito ela. E ela representa uma pessoa muito especial para nós dois. E a gente quer que ela tenha um papel especial na cerimônia do casamento. As nossas alianças. Vai chorar, né? É, você já chorou agora. Você chora depois também. A gente achava que você ia chorar na hora, não ainda. E aí, gente? Sextou. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio. Nós estamos indo agora lá para o Del Chiaro, que é o pessoal que vai fazer as nossas músicas de cerimônia. É um coral, né? É uma orquestra. A gente escolheu, né? É uma orquestra. A gente não escolheu nada diferente. Assim, cantores e tal. Não, a gente criou uma orquestra. Estamos indo lá agora fazer a nossa seleção das músicas. É claro que eu vou levar vocês, mas eu não vou poder mostrar muito para não estragar a surpresa das músicas que foram escolhidas e tudo mais, tá? Mas vocês vão acompanhar um pouquinho aí com a gente. Entendeu? Então a gente toca a música para avisar que ela vai começar. É como se fosse a anunciação do Alceu Valença. Anuncio. Entendeu? Anunciou. Todo mundo vai saber. Ela veio. Ela veio. Ela veio. Porque ela tem uma música para aparecer, para surgir. Porque ela não se conformou em casar com a música. Só uma música para ela entrar. Ela tem uma para descer a escada. Exato. Porque ela é dessas. E aí depois, para o resto do porteiro, ela tem a terceira música. Exato. Exatamente. E essa mulher amada que você escolheu. E eu tenho direito a um. A um e o outro lado. A um e o outro lado. E aí ela teve misericórdia de você. Ela foi bacana. Ela foi justa. Eu deixei você escolher uma música. A minha música é uma das poucas coisas que eu escolhi. Então. É muito bom. Você podia não ter escolhido. Eu podia ter deixado você escolher nada. Você está no lucro. Viu? Olha. É isso. Vocês viram tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho do mês de maio. Onde conseguimos endereçar muitas coisas do casamento. E é isso. Se inscrevam no canal. Curtam. Comentem. Compartilhem. Façam todo o processo do YouTube aqui. E é isso. Muito em breve. Voltamos para mais. Um beijo. Fiquem todos bem. Até logo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.